Essa palestra, ela tá sendo gravada, tá certo? O que significa que se vocês quiserem ver de novo, quiserem mostrar pros colegas, pra todo mundo, façam isso, tá certo? Então, o meu nome é André, eu sou professor aqui do Instituto de Computação, tá certo? Até hoje eu não consertei meu óculos, vocês estão vendo, ele fica meio torto às vezes. E, é... bom, eu também sou pesquisador aqui, trabalho no Museu de Ciências da Unicamp também, eu faço assim, então, a nossa ideia aqui é mostrar pra vocês porquê que computação é a coisa mais maravilhosa do mundo, tá certo? A gente tá em segundo lugar pra todas as outras áreas que vocês quiserem, tá certo? É, mas então... Então, a ideia eu vou falar um pouco, depois vocês podem tirar algumas dúvidas, tá? Então, é o Guia do Mochileiro mesmo, eu vou tentar falar um overview de coisas que eu acho importante, e principalmente das coisas que vocês não prestam atenção, porque tem muita coisa que vocês já sabem, tá certo? Por que que essa palestra é importante? Então, essa é uma das coisas que, às vezes, eu já vi muitos de vocês chegam aqui e falam, mas como é que eu escolho o que eu vou fazer, né? Como é que eu escolho se eu faço computação? Eu tenho que gostar de teclado? Eu tenho que gostar de mouse? Não é? Então, a gente tá falando sobre você, né? É uma questão, né? O tema dessa palestra é você. Por que que você tá aqui sentado? Então, o que que eu tô fazendo aqui, né? E eu acho que essa palestra, a ideia é, vocês deveriam se perguntar isso. Talvez pareça cedo, mas não é. Vocês estão começando a construir agora um caminho, uma parte da vida de vocês que é muito importante. que é um caminho em rumo à independência, tá certo? O que que significa? Significa, quando você tá lá no colégio, tá certo? Os pais de vocês disseram, menino, eu tenho que estudar, e você tinha que estudar matemática, tinha que estudar inglês, geografia, aquele monte de coisa, né? Agora, você chegou num ponto em que você escolheu, ou você vai escolher, né? Você tá escolhido, você tá aqui porque você escolheu, não reclama não, tá certo? Então, você tem a opção de dizer o que você quer, e isso é muito importante na sua vida. Porque depois vai chegar a hora que você vai chegar lá no Mercado Cavalho, ou vai ser um pesquisador, e é muito legal, é muito importante fazer o que você quer e o que você gosta. E isso é importante. Então, você começa dizendo, ah, eu tenho um sonho, eu quero fazer alguma coisa, mas como é que eu faço isso? Tá certo? Eu gosto sempre de me colocar lá num ponto no futuro, e olhar pra trás. Você tá vendo que tem o detalhe do óculos também, que é importante ali, tá certo? Eu gosto de olhar no tempo pra trás, olhar pra mim e dizer assim, o que que eu quero ver? Lá na frente, quando eu estiver velho, o que que eu quero ver da minha história? O que que eu quero contar pras pessoas? E eu acho que é isso que vocês estão aqui pra fazer, pra responder. O que que vocês querem? Tá certo? Então, você tem um sonho, você acredita no sonho, mas qual é o sonho? Tá certo? Pra muita gente, eu acho que isso é muito importante, é fazer a diferença. Você quer fazer a diferença em algum lugar, tá certo? Você quer mostrar que você vale pra alguma coisa. Então, eu vou mostrar aí um pouco, entender o que você tá fazendo na computação, eu acho que se mistura com o eu entendi o que eu tô fazendo na computação, tá certo? Por quê? Porque eu era um sujeito que gostava disso aqui, eu gostava de computar, esse foi o meu primeiro computador, ele era mais ou menos assim, vocês nunca nem viram isso, nem tinham nascido ainda. Olha a minha cara! Pois é, né? O óculos não tava quebrado, pelo menos, né? Mas assim, cara, eu era aquele cara que botava um lençóis e ficava na frente do computador. Eu não falava muito com as pessoas, tá certo? E eu achava que computação era isso. Mas computação não é isso. Olha, era eu e a máquina, tá certo? Eu ficava imaginando o dia que ia chegar o fim de semana pra me isolar eu na frente do meu computador. Computação não é isso. Vocês não estão aqui pra isso. Tá certo? Então, eu era esse cara, um sujeito estranho. E quando é que eu comecei a entender o que eu estava fazendo? Eu me lembro um dia que eu tava sentado num banco na frente da minha universidade. Lá em Salvador, quando eu estudei. E aí, as pessoas começaram a me procurar porque ia ter prova e eles queriam tirar umas dúvidas comigo. Porque eu era aquele nerdão que ficava o tempo toda a frente do computador e então eu sabia muitas coisas. Mas eu comecei a perceber que a grande coisa não era o computador. Eram as pessoas. Certo? Então, a escolha que você faz pra sua profissão, você tem que pensar. Não se trata de gostar de máquinas. Isso aqui é... Eu não tô escolhendo o computador porque eu gosto de teclado de mouse. Não faz sentido. Você tá escolhendo a computação por causa das pessoas. Que diferença você quer fazer pras pessoas, pra humanidade? Isso aqui vai ser o meio. Isso aqui é o que vai te dar a forma de chegar nas pessoas. Mas computação são pessoas. Não esqueçam disso. Então, aí você pensa, tá bom, André, você falou esse discurso bonito, mas eu vou pra onde? Aqui você não falou nada de computação ainda. Pense que você passa a maior parte do seu tempo e vai passar provavelmente trabalhando. É. Tá? Se você fizer uma conta de quantas horas você fica no trabalho, etc. Então, escolha o que você gosta. Escolha o que te dá satisfação de fazer a diferença. Certo? Isso é muito importante. Quando você faz uma carreira, você pode seguir caminhos diferentes. Você pode dizer assim, olha, eu quero trabalhar numa empresa. Eu posso ser um funcionário de alguém, não é? Tem gente que quer trabalhar na Google, no Facebook ou em empresas grandes, não é? Tem gente que quer ser empreendedor. O cara quer fazer a diferença, quer montar um negócio diferente, tem ideias. Mas são dois caminhos possíveis. Ou você pode fazer a carreira acadêmica ou de pesquisador. Tá? Eu, na verdade, já fui um pouco de tudo. Hoje eu sou esse último aqui, mas eu já tive empresa, já trabalhei em empresa, já fiz muita coisa na minha vida. É por isso que eu não conserto meu óculos, não dá tempo. Então, de uma maneira geral, você pode dizer assim, como eu pego tudo que tem na plantação e como é que eu mais ou menos divido. É difícil, tá? E está mudando muito. Mas eu vou tentar dar mais ou menos uma ideia aproximada. Porque, no fundo, as áreas, elas estão se mesclando e mesclando com outras áreas, tá certo? A gente fala que tem gente que gosta de hardware. O que é hardware? Gosta da parte física. É aquele cara que gosta de montar os gadgets, ligar o circuito, controlar não sei o quê, que o helicóptero que controla não sei o quê. O cara do software, que é o cara que gosta dos programas, tá certo? Análise de sistemas, TI e ciência em cientista e engenheiro de dados. Eu vou mostrar cada um deles. Então, o cara do hardware é o cara que... Olha como ele está feliz, ó. Tá vendo? O cara fica feliz, cara. Eu não sei como. Desmonta, mas assim, desmonta, degular e se desmonta. Tem gente que fica, sabe? Você não pode dar chance para o cara ele desmontar alguma coisa, né? Eu desmontava muita coisa lá em casa, mas eu não seguia essa carreira, tá certo? Mas tem gente que gosta. E hoje em dia, isso parece que está... Isso está ficando cada vez mais, expandindo cada vez mais. A gente tem um negócio chamado Internet of Things. Que tudo que você tem, celular, não sei o quê, tudo tem computador no meio, tá certo? A gente já está trabalhando, a geladeira vai falar com você, a parede, a luz, tudo, cara. Tudo. Está ficando super barato, tá certo? Os caras de hardware, são os caras que vão construir esse negócio. A gente fala computação ubíqua, tem computador em tudo. Eu não controlo mais. O cara de hardware é o cara que vai fazer esse negócio funcionar, tá? Ah, drones, aquele treco voando, como é que estabiliza? Como é que o drone anda sozinho? Esse é o cara do hardware. É o cara que vai pensar nesse negócio, tá? Tem o cara do software. Eu sou mais para essa linha aí, tá certo? É o cara que gosta de desenvolver as coisas nesse universo virtual, tá certo? Que gosta de fazer, construir coisas, códigos, soluções, tá? Tem o cara que a gente chama do arquiteto de software. Tá bom esse, hein? Tá assistindo? Ah, esse fica bom. Mas é mais ou menos isso daqui a pouco, hein, gente? É assim, ó. É o cara que faz os grandes projetos, tá certo? Que projeta os grandes sistemas, as concepções. Pensa num projeto grande, tá certo? Tem lá, Facebook é um projeto grande. Para vocês pode não parecer. Mas aquele software é gigantesco, tá certo? Tem que ter um camarada que toma as grandes decisões de design e das concepções das coisas. Esse é o arquiteto, tá? Tem o cara que faz análise de sistemas, tá certo? Esse é um dos caras mais importantes. Eu trabalhei muito com isso, até hoje eu trabalho com isso. É o cara que conversa com as pessoas para entender o problema delas, tá certo? É quase um psicólogo, tá? O cara senta aí, fala teu problema. Não, eu não concordo. Nada mais, eu não concordo. Esse cara, esse você senta, não, calma, a gente vai dar um jeito. Eu não consigo controlar nem a minha impressora. Isso ninguém consegue. Ninguém consegue, tá? Então, se vocês estão querendo resolver o problema de impressora, vão para outro curso que não dá, aquilo é esotérico, tá certo? Impressora é uma coisa que a gente já deixou para lá. Não funciona, tá? Mas assim, é o cara que vai do lado do cara, qual é o teu problema. Isso é muito legal, gente. Até na área de pesquisa a gente faz isso. Hoje em dia eu trabalho com médicos, a gente está desenvolvendo um jogo para treinamento de médicos. Aí você senta com o médico e tenta entender o cara. Ah, mas aí tudo bem, quando chega o paciente, o que é que tu faz? Ah, não, eu olho para ver, não sei o quê. Mas peraí, deixa eu entender. Aí você começa a estudar medicina. É assim que a gente faz. O cara, a gente disse, o analista de sistemas é o cara que mais entende a empresa, a organização, ou seja lá o que você estiver fazendo. Porque você começa a aprender o que o cara faz. Porque você vai fazer o computador ajudar esse cara. E não é só o computador. A gente faz todo um projeto de informação, como as coisas circulam, tá certo? Então você fica lá e começa a entender o problema do cara. E é legal, sabia? Porque o cara começa a ver que tem alguém. É como psicólogo mesmo. Alguém quer resolver o problema dele. Alguém que vai ajudar ele a chegar nos lugares que ele não consegue. Esse é o analista de sistemas. Tem o cara que a gente chama de TI, não é? Antigamente chamava suporte. É o cara que dá assistência para as infraestruturas funcionarem, tá certo? Tem instalação de coisas, conexão, não sei o que. Esse é o cara de TI. Ele é meio software, meio hardware, né, esse cara? Tem muitas áreas da computação, muitas mesmo, tá? Engenharia de software, que é o cara que projeta, desenvolve software. Tem o pessoal que trabalha com a interface entre a máquina e as pessoas, tá? Só fica pensando nisso. Como você escolhe uma cor? Como é que você bota um negócio? Como é que você desenha um treco? Tem a galera que trabalha com web, né? Banco de dados. Hoje em dia a gente chama isso de data science. É uma área que eu ensino. Eu vou mostrar alguns detalhes, tá certo? Os dados estão cada vez mais importantes, tá? Vocês estão usando vários sistemas. Pokémon Go! Vocês estão usando Pokémon Go! Não, não, não. Olha, ele riu, olha, riu, 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 perdeu. Riu, perdeu. Né? Porque aí o cara fica assim, né? Não, eu tô aqui trabalhando no celular, não sei o que. Não, eu tô aqui, não. Não, você tá jogando? Não, jogando, não. Por que que eu tô jogando? Então, Pokémon Go! Isso coleta dados, tá? Então, hoje as máquinas coletam milhões de informações sobre tudo, certo? Inclusive de saúde. Hoje a gente coloca máquinas pra saber qual é a sua pressão, como é que tá batendo o seu coração, como é que tá funcionando. Então, como é que a gente coleta esses dados pra beneficiar as pessoas, fazer as máquinas trabalharem com isso, tá certo? arquitetura de computadores, como é que você desenha, projeta um computador mesmo, tá? Ou outros equipamentos, tá? Redes de computadores, conexões, teoria. Tem gente que gosta da parte teórica da computação, conceber modelos, etc. Inteligência artificial. Hoje em dia, é uma das áreas que tá mais crescendo na computação. As máquinas aprendendo e resolvendo problemas por conta própria, tá certo? Isso é muito interessante, tá? Computação gráfica, visão computacional, a máquina reconhecendo imagens, tá certo? Pra mais variadas aplicações. Dispositivos móveis, isso aqui é um computador, gente. É um computador completo, tá certo? É a gente que programa esse treco aqui. Pokémon Go, quem é que você acha que fez? Quem? Foi a gente. Você quer fazer um? Entra na computação. É isso aí. A gente faz isso, é sério. Eu sou coordenador de pesquisa de um grupo de jogos, videogames, tá certo? É o pessoal da computação que desenvolve esse treco. Claro, também a gente trabalha com outras áreas, com o pessoal das artes, o pessoal das artes é muito importante, o pessoal da música, mas assim, quem faz o treco lá, que constrói o negócio? É a gente, tá certo? E é interessante como cada vez mais a gente está sendo responsável, inclusive, por modificar a vida das pessoas, por estabelecer formas de comportamento. Pensa, um jogo como Pokémon Go é um programa de computador, tá certo? mas, você está vendo que as pessoas estão mudando os hábitos, né? Às vezes eu vejo, assim, as pessoas andando por aí, o museu, que se vocês forem visitarem, fica num lugar, em cima de uma colina lá, bem distante aqui na Unicamp. Às vezes você vê uns caras chegando lá assim, ó, eles nem olham pra nada, só fazendo assim, lá, entendeu? Essas pessoas, a máquina está quase controlando eles, né? Então, e a responsabilidade disso? A questão ética, o nosso papel nisso aqui, computação ubíqua é aquele negócio de computador em tudo que é canto, tudo, a mesa fala com você, tá certo? Entendeu? Senta direito, já pensou a sua mesa falar isso com você? Então, tem a carreira acadêmica, que é a carreira que vocês podem seguir na área de pesquisa, tá certo? Tem várias opções, você pode fazer, ó, cientista parece que é mais ou menos isso assim, né? Um cara meio doido ali, aparece com aquele ali embaixo, tá com a câmera, né? Mas, na verdade, quando a gente fala de ciência, ciência é um trabalho assim, tá? Ciência é trabalhar em conjunto para resolver problemas, tá? Agora, por exemplo, que a gente está desenvolvendo um jogo para treinamento de médicos, tem umas 15 pessoas envolvidas, tá? Na pesquisa. Cada um usando a sua habilidade, o seu conhecimento, envolvendo médicos, envolvendo gente da computação, gente que entende dessa área de ERC, cada um com a sua habilidade para trabalhar na solução desse problema, tá? Então, a gente tem várias coisas que a gente faz na ciência, criação, invenção, inovação, desenvolvimento, estudo. É uma área interessante, eu não vou entrar em detalhes, porque essa palestra é mais abrangente, tá certo? Ela tem toda uma carreira que se segue, mas eu tenho palestras no YouTube, essa palestra está sendo gravada, mas eu tenho outras no YouTube, eu falo mais em detalhes só sobre a carreira acadêmica, se você tiver interesse, tá certo? Então, tem várias coisas que vocês podem fazer, inclusive aqui dentro do curso, quando vocês começarem, que a gente chama de iniciação científica, podem fazer pesquisa com a gente, e você pode fazer carreira nessa área acadêmica, também na indústria. Então, a gente tem empresas inovadoras hoje, muitas delas, que contratam gente que é pesquisador para inovar dentro da empresa, tem centro de pesquisa, certo? Essa parte de pesquisar, eu vou só tratar algumas coisas, porque, na verdade, esses temas que eu vou mostrar aqui, são temas que também servem para a área profissional, tá certo? Então, a gente pesquisa em várias áreas, mobilidade, a gente está mudando, a gente está se mudando hoje para o mundo virtual, né? E existe um negócio que a gente chama de quarto paradigma, hoje, provavelmente, todo cientista precisa da gente, por quê? Porque tem milhões de dados sendo coletados, você quer descobrir a cor da AIDS? Tá bom, tem milhões de experimentos, milhões de dados, você precisa de um computador para ajudar as pessoas a achar a saída para isso, tá certo? Então, o que você precisa saber? O que que, ah, eu quero trabalhar em computação, eu tenho que saber o quê? Matemática? O que eu preciso saber? Na verdade, é um conjunto de habilidades, certo? A gente, no passado, a gente via, quando eu fiz computação, não vou dizendo, não é porque você vai falar o ano que eu fiz, é bobagem, mas quando eu fiz computação, a nossa visão é que os computadores serviam para as empresas, então era essa a visão, certo? Eu ia fazer computador para resolver um problema na empresa, mas não é mais isso, gente, não é mais só isso, o que que mudou? Olha, por exemplo, o genoma humano, ele foi sequenciado, mas tem um monte de dados que precisam ser resolvidos aí, e precisa da gente, da computação, para ver como é que a gente vai interpretar, 3.3 bilhões, de bases, você sabe o que é isso? Não dá para fazer na mão, tá certo? Precisa da gente, as coisas estão crescendo, isso aqui eu vou pular, mas eu tenho, então tem uma área chamada Data Science que eu trabalho, que é justamente isso, a gente resolver esses problemas, tá certo? Vou pular isso aqui, só para dar curiosidade para vocês, eu tenho várias palestras só sobre isso, redes sociais, né? Todo mundo, Facebook, é a gente que faz, a gente que pensa nos algoritmos, que desenvolve as coisas, mas não é só sobre algoritmos, é sobre pessoas, sobre os dados dessas pessoas, sobre como essas pessoas se relacionam, a gente virou arquiteto de um universo virtual, a gente é responsável por isso, a gente decide, define junto com as outras pessoas, como as pessoas vão se relacionar, então pense aí, quais são as habilidades que vocês precisam ter? Muitas habilidades, a gente está trabalhando, muita gente está trabalhando na área de saúde, inclusive eu, como a gente coleta dados para ajudar os médicos ou as próprias pessoas a se cuidar, a achar solução para as doenças, certo? Então isso é uma das coisas que a gente faz, tá? A gente consegue usar dados hoje para ajudar na tomada de decisão, para diagnosticar melhor as pessoas, tá? Então essa é outra coisa que a gente faz, é, a gente, por exemplo, na internet, tem gente que trabalha na área de recomendação, redes sociais, a gente consegue analisar dados para, por exemplo, isso aqui é um estudo na área de ecologia, tá certo? Então na verdade, o que a gente pensa é que hoje os computadores não são só aquelas coisas que você usa assim nas máquinas, mas por exemplo, os dispositivos móveis são computadores, e isso é muito importante vocês entenderem, não são só esses assim, né? Hoje os dispositivos móveis também são computadores, e tem muita gente que trabalha desenvolvendo coisa só para isso aqui, tá certo? É uma área muito importante também, videogames é uma área que tem muita gente da computação trabalhando, desenvolve game, tá certo? Eu tenho alunos que trabalham com isso, gente que inclusive já tem coisas nas stores, App Store, na Apple, vendendo jogos ou distribuindo de graça, que seja, tá certo? Então, é, bom, aqui tem umas coisas que eu vou pular, ó, a rede, né? Então, trabalhar em rede, tem muita gente que pensa que trabalha nesse contexto da web, de uma forma geral, né? Como é que você pensa os ambientes da web, as pessoas se relacionam, etc, tá certo? Tem outras coisas, TV digital interativa, dispositivos embarcados, automação industrial, robótica, tudo isso são áreas que a gente atua, tá? E aí a questão é se você vai sobreviver, né? Porque tem muita gente que fala, eu vou ganhar dinheiro, eu vou sobreviver, né? Não tem isso. aí eu volto àquela história que vocês têm que entender. O que a gente faz, a computação, é sobre pessoas, tá certo? A gente tá falando sobre realizar. Então, quando eu falo em Facebook, em jogos, a gente não tá pensando num software, a gente tá pensando nas pessoas, nas pessoas jogando, nas pessoas se relacionando, nas pessoas encontrando melhor, se relacionando melhor, resolvendo questões de saúde. É isso que é computação. É a gente pensar em como o mundo pode ser melhor, pode ser diferente usando computadores. É isso que a gente faz, tá certo? Então, se, voltando ao começo da minha apresentação, não é? O que vocês deviam pensar é, se um dia você estiver lá na frente e olhar a sua história e dizer, o que foi que eu escolhi, por que que eu tô aqui? Pense que você tem que se olhar com todas as outras pessoas com as quais você desenvolveu a sua profissão. As pessoas com as quais você interagiu e com as quais você fez as coisas que você quer fazer. Então, sempre é um sonho coletivo, sempre é um trabalho coletivo, tá certo? Bom, então, mais do que conhecimento, mais do que ciência, computação são pessoas, certo? E eu acho que esse é um recado que eu gostaria que ficasse pra vocês, tá? Tem uma dúvida que o pessoal sempre pergunta, né? A gente pode tirar nas perguntas, mas tem uma palestra específica sobre isso, sobre detalhes do nosso curso aqui, porque a gente tem dois cursos de computação, né? Um chamado Engenharia da Computação e o outro chamado Ciência da Computação. E tem gente que não sabe se faz um ou se faz outro, né? Eu vou dizer, eu vou falar uma opinião pessoal, tá? A minha opinião pessoal é dois pontos, não tem diferença, certo? Ponto, certo? É verdade. Ok? Agora, na prática funciona assim, o nosso curso de Ciência da Computação ele é de noite, e o nosso curso de Engenharia da Computação é durante o dia. Essa é uma diferença bem grande, porque o pessoal da noite, eles trabalham durante o dia, etc. O curso de Engenharia da Computação, ele é um curso de Engenharia, e por isso, ele tem algumas disciplinas que são alinhadas com o curso das Engenharias. E aí, no final, você recebe um diploma de Engenheiro, tá certo? Tá? Mas isso, para a Computação, não faz diferença nenhuma, porque ninguém exige diploma de Engenheiro para fazer nada em Computação, tá certo? Então, tudo bem que você tem um diploma de Engenheiro, mas, bom, aí, sabe, eu não estou, assim, para a Computação isso é diferente, tá? Mas, assim, essas são questões mais práticas dos cursos, mas os cursos em termos de, o que você vai aprender em termos de Computação para atuar na área? São muito parecidos, são muito próximos, são muito equivalentes, tá certo? Beleza? E agora, eu vou abrir para tirar algumas dúvidas, nesse tempo que nos resta. Alguém quer perguntar? Nossa, ninguém tem dúvida nenhuma? Eu falei tudo o que vocês queriam saber? Alguém quer perguntar, só que está com vergonha, né? Coragem! Eu vou desligar a gravação, que aí vocês perguntam se está sendo gravado. Obrigado.